A Mouraria A Mouraria que guardas em ti o ninho da voz que canta uns sonhos. És filha de uma guerra entre mouros e cristãos. És feita de becos, de ruas e violas treitas. Começaste o canto do sonho de um mundo melhor. Viste nascer e criaste fadistas que espantaram a pobreza. És o berço do fado. Hoje, nestas imagens e sons, encontrei a tua memória. Quando se chegam mais os olhos perto, Tanto menos a vista determina se é cristal o que vê, se diamante, Que assim se mostra claro e radiante. Ai, Mouraria, onde eu um dia deixei presa a minha alma. Mouraria, onde eu passo para cima. É o meu, princesa minha. 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 Tchau, tchau. 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 Naquele tempo, nos anos 40, começou a destruição da Moralhinha Antiga, que já naquela altura era velha. Isto é um barro histórico desde o tempo de Alfoncer Rico, desde o terremoto para cá, já era velho aquilo. E começou a ser destruído, o barco Marquinhos da Legrente, aquela parte toda ali que havia ali, que era bonito. Fui tudo abaixo e pronto, e tive ali uma data de anos sem fazer nada, praticamente. Com vários projetos, uma vez era um projeto, outra vez era outro, e tive ali há quase uns 40 anos sem fazer nada. Música O Paguinho é assim, vamos fazer uma grande homenagem ao Maurício, já sabes, passaram 10 anos e o Bairro da Mouraí vai fazer a sua grande homenagem, achas bem? Aquela sessão de fatos começa às 13h30, mas atenção, 13h30 é um bocado musical, às 3h da tarde, é que começa o fado mesmo, mesmo fado. Portanto, a gente vai convidar os fadichas para lá estarem a partir das 3h. É das 3h mais ou menos até às 9h. Uma vez mais, o Bairro da Mouraí vai homenagear o grande fadicha que era o rei Fernando Maurício e a gente só pede que venham todos à Mouraí à entrada da Rua do Capelão. Portanto, no dia 14, faz 10 anos que Maurício faleceu. Mouraí, vamos lá. Mouraí, vamos lá. Amém. 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 Estou assim. Estou a arranjar. Ainda não se acabou de arranjar a fechadura da capela. Está logo. Espera aí. Oh, Armando. Não há livro deles. Eu tenho o peixe a fritar. Pois, por isso mesmo, há que não se pode demorar. E é assim a vida. Sabe quem que é, não é? Você conhece o Marcelino, não é? Marcelino. Que era o presidente aqui da junta de turismo. Sim, conheço. Ele se candidatou de novo, não é? Sim. Ele está andando por aí a distribuir sorriso. Ah, é? Sim. Ele promoveu uma viagem. Promoveu uma viagem agora com 250 pessoas fora de Lisboa. Não sei aonde que vai ser. Eu vou junto também. E onde é que é a viagem? Diz que não vai falar nada de política, mas... Não, ele é simpática. Pois, ele é, pois. Ele veio aqui já hoje de manhã. Passa aqui todo o dia da Bom Dia. Que não era o feitio dele, mas agora é, né? Sabe que todo político puxa saco no começo, né? Não, não. Mas ele era simpático. Quando aqui mesmo no bairro, quando eu vim para cá e tudo, eu ia com eles para a praia também. Gostava a trabalhar, portanto, aproveitava e ia. Como quero ir para o seu? Como quero ir para o seu? Como quero ir para o seu? Faz estes trabalhinhos assim. Oi? Diga. É este que vem. É este que vem. Porque ele era melhor quando andávamos aqui em volta da Caterra. E a Júlia ia tudo a telefonar. Ele já sabe tudo. E então é ele que vem a celebrar, o Edmundo. O Edmundo. O padre Edmundo. Eu bem tinha uma queda para o padre. É para aquele grau. Para casa, agora é para estar para o padre. Era sim, senhora. Mas depois entenderam que não, não sei porquê. E eu não fui padre. Vem pela ti. E vem pela teia. Irmandade do Senhor Jesus da Boa Sorte e Santa Via Sacra. E esta capelinha de quando? Foi construída a seguir ao terremoto de 1755. Como a senhora proprietária deste prédio no paro de edificações, ela doou este terreno à Irmandade. Foi-se construir a seguir ao terremoto. E aí? 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 A minha terra? Oh, dizem-me à Pósco, mas que na minha terra estou eu. Eu nasci aqui quando tenho terra. Infelizmente a minha terra dura o ano inteiro. Ah, para a tua terra. Ah, de um bom marido, não é a minha. Claro, na minha terra estou eu. Nós fazemos a linha de linha? Que eu vi. Que ela disse quando ela sorriu? Ela disse que era o signo da terra do jardim. De onde? De onde? Posso filmar? Se a Maria é o espírito do rei do fato. Não foi. Também já que me pôde, Vem de cá, Vem de cá. 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 O sol abriu, o ar com os meus sonhos, triunfar como os heróis, e te esperas em um espírito, triunfar como os heróis, e te esperas em um espírito. O sol abriu, o sol abriu, o sol abriu. Asiq. É o melhor, Platão. Esse seque, eu estou lendo, ele disse para você, ele disse para você. Ele disse para o Letã. Ele disse para o Letã. Como assim? Oensible, ele disse para o Letã. Ele disse para o Letã. Ele disse para o Letã. Como assim você não sabe? E aí, a minha filha não está chegando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que não fazemos um teatro? Tchau. 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 Opa! Opa, meia. Time to be near. It's right, it's good! Ok, let's go. Ok, let's go. Backup! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 E este é ã, e este também tem o ã aqui no meio, que é o ã, 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 fica ã, e este ã e o ã fica ã, e este aqui já aprendemos, ã, 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 ã. Jesus? Sim, Jesus. Jesus. E este talvez a gosta, qualquer coisa gosta, não é? Jesus ama-te. Sim. Jesus ama-te. Sim, Jesus. Jesus ama-te. Sim, 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 Jesus ama-te. Sim A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. 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 Vamos lá.